Fala galera, como é que vocês estão? Eu estou trazendo mais um vídeo, rapaziada. Depois de tão bom tempo, eu vou escolher meu carro novo. O que vai me ajudar, né Gui? Vamos lá agora, vamos ver qual que vai ser. Vim aqui no feirão de carro. Nem eu sei qual que vai ser, hein? Vamos ver qual carro vai andar. Vamos lá, vamos ver. Ó, pode ser um Passat, né? É, você curte que Passat. Ah, mano, eu não sou o Passat, né Gui. Não, mano, tem que mexer com lógica. Vamos, chega pra cá. Não, mano, pra escolher um carro novo, tem que ser um negócio de qualidade. Vamos lá, né? Ó, galera, a gente vai na parceria do canal. Parceria do canal, vamos direto, vamos direto. Vamos ver o que vai ter lá de volta. Aí, o Passat, a parceria do canal agora, vai ser daqui que não vai tirar a nossa nada. Aqui, ó, Léo. Aqui, ó, pronto. Quatro bolinhas, sabe? Quatro bolinhas. Tem carro, tem moto, hein? Tem moto, né? Coloca a minha cara daqui, Gui. Coloca a minha cara. Não preciso nem falar, né, mano? Olha aqui. Olha isso aqui, mano. Olha a mão dessa moto aqui, Gui. Mano, olha isso aqui, mano. E a CBR também, a Carenada. Olha o Goffon, chega aí, o Goffon também. Dá pra pegar um Goffon também, hein? Não precisa falar, não. Você curte o Goffon? Falar pro C, mano. Ah, esse aqui tá bom. É o Falar pro C que sempre bom. Tá, vai, vai. Viu o boleto, o boleto do outro lado? Não, vamos lá. É, galera, que você já acha de eu comprar um Goffon, mano? Você dá uma partida, a chave tá aqui, ó. Vamos lá, não dá partida na, vamos ver. Vem aqui, compensa? Ó, rapazada, mais da hora que esse Goffon aqui tem... É, difusor, ó. Nossa, mano. Nossa. Vira ou não? Vira ou não? Já era meu sonho, agora então, mano? Não, agora... Olha isso aqui, galera. Tem difusor, o bagulho, mano. E aí, aqui. Deixa eu pegar aqui embaixo. Tá, filma aí, filma aí. Acelera, acelera. Vamos? Nossa. E o mais da hora, que é manualzão, mano. Trem manual, mano. Nossa, olha, tenduzão manual, bravo. Mas enfim, vamos ver o que mais dá pra gente pegar aqui, tá? Ó, Léo, quer uma dica, mano, quer uma dica, quer uma dica. Vamos falar, lança um combo já, mano. Escolhe um carro novo e uma moto, mano. Aí, rapazada, Marcelo, em homenagem aos 10 caras, tá? Marcelo, chega pra cá, Marcelo. Vou escolher. Qual que você me indica pra pegar aqui? Qual que você me indica pra pegar aqui? Que carro, que moto, que você me indica pra pegar aqui? Qual que é a cara dele, Marcelo? Qual que é a cara dele? Vamos ver. Ó, sabendo que eu já tenho uma azulzinha lá. É, galera, eu só mexo aqui, ó. O melhor garagem que tem aqui, ó. Estamos juntos. O melhor garagem que tem, ó. Ó, primeiro é o link na ação do vídeo. Primeiro é o link que tá do veículo. Vamos lá, o que você me indica? Vamos ver. Cara, pega a mais nova de ano. Essa aqui, de S? Pô, na partida? 2021, liga ela pra te ver. Pô, na partida, então. Ó, do ano, hein? Do ano. Dois mi hoje também, ó? Não, não é dois mi hoje, mas é do ano. Pô, tá ligado que eu vou dar uma cor azul. Vamos ver. Nossa, ó. Acelera, acelera, meu amigo. Acho que vai ser essa mesmo, hein? Gostou, Léo? Ó, tem, mano. Tá pra levar, meu irmão. Ó, pô, todo mundo tá olhando. Ó, combinou. Combinou, ó, Léo. Combinou, combinou. Vai, caralho. Ó, pô, todo mundo tá olhando, meu irmão. Tá até vergonhado. Vamos ver, vamos ver o que mais tem de bom aqui pra nós pegar. Tem o Golf, tem a AGS. Vamos ver pra cá. Chega aí, vamos pra cá. Vê o Cruze lá, Léo. Carre e a moto. É, você vê o lado, carro e a moto. Não, é verdade. Aí, aqui, tem o Cifre igual o seu também, ó. Só aqui com teto solar, né? Ó, galera, lembra que nós estamos aqui no ferrão de carro, mano. E é lógico, tem todos os carros, vocês pensarem que o que não tem dá pra o Marcelo arrumar, né, Marcelo? Chega pra cá. Isso aí, irmão. Dá pra arrumar. O que precisar, o que precisar não consegue. De qualidade. É só estalar o dedo. Qualidade é o quê? Padrão tato, né? Isso aí, padrão tato. Aí, galera, você também, acho que é a minha cara aqui também, hein? Cifre que é um XR com tela. Tá só lá ainda. Quem? Tá só lá. Dá pra você colocar o chifre ali, Léo. Pessoa, dá pra gravar vários vídeos aqui, hein, pessoal? É vídeo, né? Já bem que tá pensando. Nossa, agora esse aqui mexe comigo, mano. Olha esse aqui, velho. Pariu, velho. E aí, Marcelo, chega pra cá. Quanto tá pedindo nele? Esse aqui tá 103, olha aí. 103? LTZ com teto. LTZ com teto solar. Mano, eu nunca tive carro de teto solar. Você pediu, né? Depois que você tem, você só quer com teto. Mano, esse carro aqui, eu não vou nem unhar muito, senão eu tenho que fazer negócio já, né? Tá aberto ele, Léo? 18, único dono. 2018, único dono ainda. Eu tava pensando aqui, galera, eu tava pensando aqui. Eu tava pensando em lançar um combo. Uma moto e um carro. O que você acha, Marcelo? Não junte, velho. Não junte, vai aí. Minha vida é a dentro. Tem credo, velho. Pode levar, depois paga, vai do jeito que precisar. Olha, galera, se vocês vêm comprar aqui, falar que veio por mim, Marcelo, vai fazer um... Vai fazer um bom negócio. Entenda, fala que é o canal do Léo. O melhor negócio do mundo vai fazer pro senhor. Aqui só vende por combo, né, não? É, o combo. Não faz combo já. E aquela é suvelar, vamos mostrar. Um carro e uma moto nobre pro Léo. Olha esse aqui, que nave. É só escolher, Léo. Caramba, é que nave, mano. Escolhe bem aí. Top, hein? E o resto deixa comigo. Mano, quem for da região e não ir lá no Tato pra escolher um carro, mano, é porque ele não sabe o que é qualidade. Não sabe o que é qualidade. De garagem, não sabe. Não tem problema. O melhor atendimento, né, o melhor atendimento. O que precisar e o pós-venda também. Pós-venda também. É, não é só vender, não. Ele vende você, depois que você quiser vender, ele compra você de novo pra vender. Ele vende você. Olha, tudo o negócio que você precisar, ele faz. É sem rolo, viu, galera. Não tem rolo nenhum, né, Marcelão? Tudo coisa boa. Qualidade. Nada de locadora, nada de leilão. Nada de leilão, sem sinistro, sem nada. Mano, tô até perdido. Não sei, tem muita opção pra mim, mano. Cara, sua cara é esse tipo de carro. É simple, cruze, golf. Mano, eu acho que o golf não é a sua cara, Léo. Golf. Eu acho que o golf não é a sua cara. Vamos lá, galera. Difusor, mano. Difusor é manual. Turbo ainda, mano. Acabou de entrar. Turbo ainda, mano. Acabou de entrar o Golf Turbo 1.4 manual. Vamos ver pra cá, agora. Vamos ver, galera. Analisar muito bem o golf. Mano, eu já vejo, já pensando nos projetos. Galera, olha isso aqui, mano. Já tem no jeito pra encaixar o nosso triozão, né? Olha aqui. Nosso paredão de som. Já tem no jeito aqui pra encaixar. Olha, tem no jeito já, hein? Olha, mano. Quinta roda? Quinta roda. Não é roda de carriola? É quinta roda. É quinta roda. Ah, eu tô falando, galera. Aqui é só qualidade aqui, mano. É só qualidade aqui. Olha aí. Negocinho pra segurando. Onde que no Brasil você vai achar um golf? Olha aí, mano. Highline, que tem assim, 1.4. Manual. Manual ainda. Chave presencial ainda. Vamos lá. Ô, teto preto já. O que é isso aqui? Como que é isso mesmo, hein, velho? Acho que eu vou ficar com isso aqui, Marcelo. Dá uns contos bons? Pra você, cara. Bom, então vai, tá bom. Olha assim, Marcelo. O combo. O combo. Você vai levar a moto. É. Não, é o carro e a moto. Eu só posso levar esse ou levar uma moto, então? É. É? O combo vai ficar bom. O combo? Vamos ver, vamos ver a moto. Dela tá, tipo assim... Não tem como. Essa aqui vai ter que ser essa aqui mesmo, Marcelo. Eu te indico ela, porque é a mais nova que a gente tem, Diano. A mais nova? 2021. É, rapaz, nem é carro aqui. É moto e carro, se você quiser, né? Literalmente, se quiser, velho. Não sei não, eu acho que tem que fechar negócio, mano. Vamos fechar o pacote. Vamos fechar o pacote, cara. A moto está. Aí também tem a CBR também. Quem quiser? Quem quiser. Se o Léo não levar ela, quem quiser. CBR também é nervosa. Vamos dar uma partida CBR pela ventre? Vamos dar uma partida. Liga aí, liga aí. Vamos dar uma partida, meu amigo, CBR. Essa aqui também é horário de descarburado, hein, vamos ver. Ah, eu descanso. Opa, estou meio perdido, velho. Ah, mas, velho, a famosa horário de descarburado, hein? Ah, essa está a melhor, meu amigo, Marcelo. Ah, tá, velho. Não, agora... Agora gerou a dúvida, hein? Agora gerou a dúvida, não é não. E aí, qual? Qual? Essa aqui, né? Tem que ser essa aqui mesmo. Rapaz, velho. Só pó de moto azul. Os caras estão saindo aqui, sobrou o Marcelão. Porra. Bom, então, vamos ver. Galera, agora vou gravar um vídeo para vocês, dando um rolê que esse golfe aqui, mano. E no próximo vídeo, depois do rolê, eu vou mostrar para vocês o que eu levei aqui. Experimenta todas aí. É, vou experimentar aqui, galera. Vai experimentar, daqui a pouco você vai ver. Vocês vão ver a nave, vão lançar esse canal aqui, a nave. Então, tamo junto. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fala, um forte abraço. É nóis.